Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ark Fjordur Fjordur? Fjordur? Eu sempre falo errado Fjordur? É E eu tô aqui hoje novamente com o Andrew e o Andrew, beleza? E aí, beleza? Tranquilo? Hoje, finalmente, assim gente, vamos tentar domar o Tarbossauro que eu tô falando aí faz dias Mas realmente agora a gente conseguiu aqui tudo que a gente precisa, tá? Então vamos lá O que que é? Já vamos ser bem direto Inclusive eu trouxe um pulmão de um tirano Nossa Que eu farmei lá no vídeo do Andrew, gente, que a gente gravou lá, então confere lá também, tá? Óbvio, é isso Beleza, eu tenho que fazer a bait aqui primeiramente da patinha do T-Rex Deixa eu te perguntar, Andrew, dá pra jogar a patinha do T-Rex sem flecha? Dá, dá pra jogar, só que como o bicho é agressivo, né? É bom você tá longe dele Mas... Tá Mas daí que você joga a patinha do T-Rex, ele fica tranquilo com você, né? Então não tá mais agressivo Então daí o resto do T-Rex você pode jogar a carne sem estar na flecha É só jogar Ah não, peraí, o Tarbossauro não é o T-Rex, deixa eu dar uma olhada Ele não é o T-Rex, não tem que bater nele, não? É, via batalha, é O primeiro, você não sei se já tomou um bicho assim? Já? É, então... Ah, é só você Primeira batalha, né? Uhum, depois ele se amansa, né? Ele fica tranquilo, daí é um tema normal Deixa eu ver uma coisa, eu vou fazer a flechinha aqui, já que ela não estraga Uhum Ué, só... Ah! Preciso de flecha, né? Uhum Beleza, gente Tá aqui então, flechinhas Daí depois a gente precisa das carnes, né? Que são também feitas aqui, né? É Cara, eu tenho bastante Prime aqui Bait, Prime Bait Boa, é esse daqui, aos menos Aham Muito bem, flechas Caraca, gente, tô perdido, velho, que isso? As flechas estão aqui Bom, teoricamente tá tudo pronto então, pessoal Tá tudo pronto E a minha dúvida é o seguinte agora, velho O Snows, conhece o Snows, né? Ah, não Ele me falou que algumas criaturas grandes, tipo o Tarbossauro, não aceitam batalha contra voador Tipo, eles querem o fight cara a cara É, cara a cara Eu descobri um negócio muito interessante, que é Quando você tá em uma caverna Uma caverna mesmo, batalhando contra eles, ele funciona com voador Eu descobri isso na raça, me lembrei disso quando eu tava jogando no Mud Rex Eu tive que entrar na caverna pra poder coisar ele Mas será que o Tarbossauro, se não tiver, ele vai ter que ser com uma criatura terrestre? Eu acho que vai, eu acho que vai mesmo Então, beleza Ferrou porque... Não, não ferrou não, velho Se tem uma Cryopod pra me emprestar? Tenho Daí a gente vai com o Desmodus Sim E eu vou levar... Deixa eu ver quem que eu posso levar Eu acho que eu vou levar o Andrew Sarkis Eu posso levar o Alossauro, mas... Opa, tem alguém falando aqui comigo? E aí, Striller? Fala aí, mano, beleza? É, eu vou levar o... Mano, o Andrew Sarkis mesmo Aí sim, aí É, eu acho que é o mais forte, né? Aham E tem a vantagem dele poder atirar, só que eu não sei se ele vai poder atirar Eu vou levar a munição, qualquer coisa eu dou uns... Dá uns balaços nele lá, velho Nossa, velho Que isso? Caraca, hein? Já mandou um spoiler do vídeo aqui, ó Nossa, velho Olha isso Esse ult tá bonito, hein, galera Olha isso Olha isso Oxi Caraca Que isso? Eu não faço a menor ideia Mano, que grito bizarro, velho Caraca Cara, é pior... Vou falar um negócio, velho Eu vi um grito desse, velho Diferenciado Eu fiquei pensando que bicho que era Era um Yute Ô, louco, velho Que doido Fala aí, Striller Então, aí, joga a Cryopod aí Opa, é verdade? Aqui, ó E aí, sim Elas estão prestes a vencer, hein, então Ah Não, não posso perder o porcão aqui, não Uhum Mandou o Sarcos Vamos lá, hein Ah, ele tá com aquela cela, gente Que a gente comprou lá do Snow Tá topzera, hein Então eu acho que ele aguenta E vamos lá Cara, agora Des... Oh, Desmonds O Tarbossauro, gente Ele tem em várias regiões do mapa Eu já vi no Vulcão Uhum Eu já vi em Asgard Sim E... Acho que só Na verdade tem até aqui perto de casa Mas e agora? Ah, pode escolher onde vai Eu chego lá O louco, velho Tem um Paleoark Tiranossauro 150 aqui, velho Caraca 150 Level máximo É Ah, não, gente Eu vou deixar pegar o Tarbo Senão Vou perder o foco E eu acho que o Tarbo Eu não sei ainda A gente vai comparar depois Mas eu acho que o Tarbo Ele é mais legal Do que o T-Rex, hein É, eu também acho Ele tem mais habilidade E tal Eu nem vou dar spoiler Das habilidades dele Mas é muito, tá massa Beleza Cara, então vamos pra... Ai, que susto Ai Nossa, que susto Caraca Trouxe uma galera aqui, velho Que isso Aê Ah Inclusive, né Ah, mas a gente vai domar ele no Immersive Taming Eu ia falar pra gente usar a poção aqui do Desmond Só que não vai rolar, né Infelizmente Vamos ver Então vamos pra Asgard Deixa eu ver aqui Vanaland, não Asgard W, pode ser? Pode ser, vamos lá Será que eu vou teleportar junto? Pois é Dúvida Vamos testar Vamos ver Tá vendo aí os círculos se formando, né? Sim, sim, tô vendo Boa Então é isso, gente, ó Enquanto isso, vocês podem deixar o like aí E é isso aí Vocês estão curtindo a série Se inscreve aí, mano Caraca Comenta aí Yoshiedro Foi Foi? Legal, hein Vou chamar Vou teleportar os outros agora Ih Nossa Caraca Caraca, e por quê? Você tava montado nele? Eu tava Nossa Fala, Andrew Deixa eu Ó, você Você é gente boa Vou te deixar no lugar seguro Tá bom Ó, aqui na ponte Na pedra Nossa E agora? É assim, hein Não, eu teleporto lá e volto aqui Tá Beleza Enquanto isso, eu já vou procurando Porque Já procurando, é Também o bicho não é tão fácil, né gente Na última vez que eu vim procurar ele Eu não achei Tão rápido Ah, entendi Você já enfrentou ele? Não, eu só Eu só vi ele Ah, sim Não cheguei a tentar domar nem nada Uhum Mas foi Ele é massa Ele é ligeiro, cara Ele é muito rápido É? Ele corre Uhum Eita, nós Ah, eu tenho que usar o porcão, gente Até esqueci É, o porcão é Acho que é mais rápido que o morcego, né Quando tá correndo assim Então Sim Uhum Tem uns dash dele lá Muito bom É, vamos ver Vamos ver Só bora Ai, caramba Que é o fim do mapa Cara Pô, eu acho que tem É, na região roxa Eu vi Ah, lá é uma região um pouco mais perigosa, né Daí pode ter o O tarbossauro Na região Roxa do lado da região vermelha Não sei se Lembra? Conhece? Sei, mas não sei, na verdade Eu não sei para que lado que eu tenho que ir Aqui, achei meu tiro É perto do negócio ali Daquele totem ali Gigantão Totem gigantão? Caraca, velho É esse que eu tô olhando aqui Ah, não sei Eu não sei se tá olhando Bom Não, mas Não sei se conhece uma região Uma floresta vermelha Sei Tá, você vai lá Daí Do lado da floresta vermelha Estamos aqui de volta, gente Ó O Andrew já tá Caraca, velho Que isso? Não, é isso que eu falei, velho Eu acho que tem uma pessoa Com um dragão da rocha Voando por aqui Ah, eu ouvi um barulho, velho Que loucura Mas Ó, é o seguinte A área roxa que o Andrew falou, gente É aqui pra frente É Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Na verdade Essa área aí eu Agora eu lembrei, gente Ela é meio cabulosinha, hein Ela é meio tipo pântano, né Meio bizarra, assim Sim, é bizarra Meio pântano Tem de tudo lá Aham Chalurane Tarbossauro Sabe, a região mais perigosa, né Podemos dizer Sim Eu acho que lembra Eu acho que lembra a parte Rockio, né Do Gênesis 2 É, verdade Ai, não Nossa, ele iniciou Que susto, velho Caraca, uma veia gigante Pô, velho Ainda não Essas veias ainda não, gente Ainda não Tem que vir com os giga aqui É Acho que eu tô indo pro lado errado É mais pra cá, né Eu tô indo reto aqui É, eu tô seguindo você pelo ar Ah, ali tem a floresta vermelha Gente, que também pode ter Mas ela é muito fechada, velho Então É lá Caraca, despedaçou lá o bagulho, velho Cara A veia ali Ó, pedaço de veia voando até aqui É Bom que dá alimento, né Essas veias aí Então é tranquilo pegar alimento aqui Aham Muito bom Beleza, lá na frente tem a área roxa Mas é claro que desde já a gente vai Dando aquele bizu, né Tem um laguinho aqui Uhum Deixa eu descer aqui nesse lago pra ver Pode ser Ah Eu acho que eu vou fazer o seguinte, velho Já que você tá indo a pé aí Oi Eu já vou pegar o meu Andrusarcus aqui Ah, boa Daí já vai chegar lá Já tem E Vé Vem aqui na Pokébola Ainda bem que A gente tá com uma aqui E é isso aí Bom O Elixir eu vou pegar Mas acho que a gente não vai poder usar É Dá pra recuperar a vida Quer dizer Não é Não dá pra recuperar a vida não Beleza, agora sim Você continuou ainda? Eu continuei Só que eu fui meio que pra esquerda aí Em vez de Ah, sim É Cheio de tigre ali embaixo também Nossa, velho Olha a cor dessa pedra de metal Meio vermelha Caraca Acho que tá meio contaminado, hein Eita Pega Eita Cadê você? Opa Opa Nossa, velho Ferrou Galvarex Hã? Não, não, não Não? Ferrou porque eu dei um pulo aqui Quase matou o Andrusarcus Tá de sacanagem Nossa, mas sim Tem o Galvarex aqui Alpha É bem isso que eu vi Aqui você Caraca Mano, eu tô preocupado Que eu perdi metade da vida Uhum Não, tranquilo Vamos passar correndão aqui, ó Vamos só descer Vamos descer Aqui, ó Pô, velho Deu um pulo ali gigantesco Nossa Opa, tem um bicho ali Deixa eu matar só esse paquino Só pra eu pegar carne, velho Beleza, beleza Tô precisando É É Foi bem aqui que eu dormi Eu achei a dormi, né, velho Nossa É? Nessa área Embaixo, né? É bem aqui Não, é bem aqui mesmo É onde a gente tá Ah Legal, velho Mas é Tem um monte, cara Aqui embaixo também tem Olha aqui Pronto, é rir Bonito, né? É Será que eu Eita Sai, caramba Cara, esse grito é muito louco, velho Então, velho Quer matar ele? É Bora Eu só tava rugindo só pra assustar Ó O buff do Do Yotirano não funciona pro tiro Não funciona pro tiro, né? Verdade Uma pena Então Sai daqui Tô Tô com trauma de pular agora Ó, pô Matei no ar, hein Boa, habilidade Ô, velho Pera aí Coragem Ah É o buff do Yotirano Que susto Esse aqui é um buff Ah, esse não tá na... Nossa Não, esse Em mim não pega Hum Opa Tem criolofossauro ali Nossa, aquele Esse é um galvurx Ah, não É criolofossauro Caraca, é que eu uso de um galvurx É Olha, lembra Que me é uma galinha, velho Deixa eu matar ele logo aqui Antes que Vem incomodar Boa Aí Cara, e agora? Será que a gente entra aqui pra dentro Dessa floresta? Olha Meio perigoso, né É, mas dá pra entrar Olha, essas árvores aqui Elas dão Madeira funge Pra quem não sabe Olha um galvurxado Ali Nossa, velho Peraí, peraí Ai, shadowman Caraca Tem dois, velho Tem outro ali Tá, pega, velho Caraca, velho Mas você viu o turbox ali? Oh, turbo Turbox Ai, tá vindo Puta Todo mundo aqui, cara Não, velho Corre 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 Corre, meu filho Nossa, eu tenho o dashzinho ainda Pra escapar Ah, não Peraí, eu vou matar o shadowman No tiro Boa, boa Eu vou bater no de baixo aqui, ó Vai lá Boa Nossa Tá quase Matei Caraca, eu queria ver 3 mil O turbox O turbox 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 Só vou correr pra Olha, ele vai comer o bicho lá Beleza, pode jogar Pode jogar O shadowman lá, mais ou menos Tá Vamos ver Correi bastante Acho que ele tá tranquilo agora Putz, ele correu pro outro lado, velho Não Aí não, hein, ô turbox Puxa, ainda bem que eu fiz 4 iscas, né É O problema Eu nem vi o nível, velho Como assim? Peraí Caraca Tá bom, tá bom Tá bom Tá, ele é bonito, cara Ele é vermelho Vamos ver O meu vermelhão Opa, 1, 4, 5 Aí, ele tá comendo o bicho ali Seguinte, então, galera Assim que ele comer o bicho Ele vai ser atraído pra cá, velho Ele tem que ser Uhum Turbox Tenso, hein Opa Ah, ele rugiu Ele rugiu, né Será que Opa, tá vindo, velho Ó o x1 aí que começou Eu tô agora, hein Boa Opa Sim Boa Só vai lá, hein Nossa, ele tá vindo correndo Nossa senhora Calma Tem que encher a barrinha, né Tem que, tem que encher a barrinha Nossa, gente Daí, no final da barrinha Você toma cuidado pra não dar mais de um golpe, né Porque ele vai ficar triste Daí você tem que fazer Tem que acalmar ele daí, né Tá Aê Toma Mais um Aê Boa Tá impressionado comigo, né Terbossauro É Daí você joga a carninha no chão Aham Ele se impressionou, velho Se impressionou comigo Boa Olha lá, cara Só vem, parceiro Cara, tinha uma Tinha uma trap ali, ó Então Eu vou rogar um monte aqui É prime, meu amigo É prime Quer um carinho? Eu esqueci de trazer pra dar na boca dele, velho Esqueci Hum Como é que você tá de boa? Padrão, eu tenho aqui, ó Tenho 12, se quiser Daí No final, lá do temem No final do temem Ele perde algumas Aham Joga metade aqui, ó Oi Caramba Eu tô longe Que susto Tem que colocar no zero, né É, torcer pra colocar no 3,000 É, no zero Aham Não, tá de boa Acariciar Opa, posso alimentar Uh Aí, ó Cara, eu vou tentar Colocar esse elixir aqui pra ver Acho que não vai funcionar, óbvio É, dá pra tentar, né Eita, arboçado Não vai longe não, hein, meu filho Opa Peraí Acariciar É O elixir Se desse o elixir Eu já ia domar agora, né Ia Ia mais 30% do temem, né Nossa Aham Ia ser top Opa Acariciar É, não dá Ou não dá Eu tô sem paciência Vamos ver Uou 97% Nossa Falta pouquinho Care for Ô, meu filho O filho Alfa Galver que você tá vindo, hein Ah, não, velho Não fala isso, não Cara, ele é muito bonito, gente Agora que eu vi, velho Caraca Acariciar É, ele é bem melhor Bora, meu filho Só mais uma Olha esse grito aí, velho É, eu tô Ah, não Ele ainda veio atrás de mim Não Não, velho Caraca É, eu tava longe, cara Como assim Aí, parou, parou 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 Boa Que lindo, gente Olha que criatura ali Eita Pega, velho Gritou pra mim Uou Domou Caraca Ô, André Você quase me Você quase estragou Meu tema Caraca, gente Que tema Indivertido Do O nome desse cara Que vai ser Tarbo Rex Esse aqui Melhor Tarbo Rex Opções Tarbo Rex Olha a boca dele, velho Caraca Ah, e por falar nisso Olha que coisa Eu ainda não desbloqueei nível Pra fazer a cela dele Mas Vou fazer isso em off, gente Falta Dois ou três níveis Dá pra enfrentar o O Bicho aqui, ó O Galverx Pra pegar um pouco de SP já Ô, bora então Vamos nós três, hein Aham É É Torcer pra ele não matar Tá o Tarbo Rex É, que o bicho tem Uma usabilidade ali Bizarra, velho Tarbo Rex Ele paralisa, né? Ele para Isso mesmo? Aham Paralisa Muito louco Olha aí, gente Tá vindo o bichão, hein E pelo que eu vi, velho Ele é do tamanho de um Rex, né Um pouquinho menor, parece, né? É, velho Esse bicho é muito louco Massa Ô, André Dá um buff ele não É, eu tô tentando Me abrar o botão aqui Ah, que achei Boa Olha só, velho Nossa, o bicho é grande, galera Nossa É bonito, hein Boa Metei um pouco mais Agora foi, hein Tarbo Saulo tá indo pra cima Ai Eu vou meter bala, velho Nossa, olha isso Tá bom, bora Ih, vai fácil, hein Nossa, olha lá Olha a vida dele Derretendo Olha, ele cansou, velho Calma aí Nossa, cara Nossa, velho Que isso? Olha lá Não, vai Nossa, cara Tá pego, velho Que susto Pô, você viu a sensibilidade, velho? Você viu o pisão que ele deu, velho? Aham Cara, eu achei que ele ia matar o bichão aqui Ele pulou, né? Caraca, a gente gosta de liga, velho Cara, ele tirou dois mil Quase três mil de vida do Tarbo Rex aqui Um golpe Que doideira, meu Mas Eu ganhei um nível aqui no Andrew Sarkos Não pei O Tarbo Rex deve ter ganhado muito aqui, né? Deve, deve Acho que ele deu o último golpe Nossa, 28 Pegou duas garras do Galva Rex Boa Ganhou um shib do Galva Rex Que eu vou colocar aqui Galva Gavacilo É isso aí Gavacilo Ganhou uma blueprint de cela de Galva Rex Ascendente Boa Pego bastante Isso aqui é meio ruim Ótimo, ótimo Mas enfim, gente Caraca Agora eu preciso fazer uma cela Pra gente fazer um farm decente aí Com o Tarbo Rex E é isso aí Agora é só Tarbo Rex Não adianta E agora vai dar trabalho pra gente levar Mas é isso, pessoal Não perde o próximo vídeo Então já sabe Bora aí bater uma meta de muitos likes E cara, valeu Andrew Cara, você ajudou muito aí É nóis De nada Então gente A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou Obrigado Obrigado Obrigado.